Esquiva, esse é meu nome, meu pai que me deu esse nome, foi ele que me ensinou tudo, dar os meus passos, a primeira esquiva. Eu comecei no Davos com 13 anos de idade, né, pra sair daquela vida que eu tinha, a vida sofrida, sair da periferia do Brasil, como muitos garotos saem. E eu consegui vencer, graças a Deus, consegui batalhar, consegui ser medalhista olímpico, consegui ir morar nos Estados Unidos. E hoje aí, um dos nomes citaram pra poder disputar o Cinturão Mundial. Então eu tenho muito o que agradecer ao meu pai, que me ensinou desde o começo tudo o que eu aprendi. Passei o box pra eles, todos eles não saíram de casa pra aprender box pra ninguém, saíram de casa diretamente pra ser campeão do mundo um dia. Parece que as coisas que meu pai planejou, pra mim está dando certo, e eu estou muito preparado pra ser campeão mundial. Eu quero o Cinturão Mundial, e a minha medalha olímpica de volta. Pra quem não sabe, eu perdi nos Jogos Olímpicos de Londres, para o japonês Ryô da Murata. Uma luta polêmica, que o juiz acabou tirando o ponto. Um profissional agora tem uma grande chance de lutar com ele. E eu vencendo, vou mostrar pra ele e pro mundo inteiro, que eu venci aqui a luta. E pra saber do calendário, fica ligado nos canais da Ness Shoes. E aí E aí E aí Obrigado.